Fala bem rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar sobre Thierry O que acontece rapaziada? Ele estava em casa de madrugada Quando algumas pessoas chegaram em sua residência Falando algumas coisas ali pra Thierry E ele acabou surpreendendo essas pessoas Porém, quase ninguém acreditava que Thierry iria ter essa reação Vem entender Nesse vídeo também, vou mostrar pra vocês Uma pequena reportagem Falando da música de Thierry com Manuel Gomes Que desde o lançamento a música está em alta no Youtube Mas antes de olhar o conteúdo Eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trecho da nova música de trabalho do cantor Enzo Costa Que se chama Tá Me Querendo Enzo que é do Nordeste, mas na atualidade ele mora em Brasília Lançou essa música recentemente nas plataformas digitais E eu gostei muito, por isso eu estou compartilhando ela aqui com vocês Você que está nessa sexta-feira à procura de uma música pra ouvir Eu vou indicar essa música, velho Porque com certeza você vai gostar muito Eu não quero mais você Vai Ah, eu estou sabendo que está sofrendo Pois é rapaziada, o nome dessa faixa é Tá Me Querendo do cantor Enzo Costa Vale muito a pena você conferir Lembrando a todos vocês que ela está disponível em todas as plataformas digitais Eu vou deixar o link aqui na descrição Alô Enzo Costa, sucesso papai Deus abençoe sua caminhada Como falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar sobre Thierry O que que acontece rapaziada Antes do vídeo eu mostrar o que foi que essas pessoas fizeram Na frente da casa de Thierry Na madrugada de quarta pra quinta Eu gostaria logo de deixar aqui pra vocês Uma pequena reportagem que eu fiz sobre a música Laele Música essa que está estourada nas plataformas digitais Pois é rapaziada, não há dúvidas que a música Laele Laele é o primeiro grande hit viral do ano de 2023 A faixa que é uma parceria entre Thierry e Manuel Gomes Vem surpreendendo a cada dia com seus números expressivos A faixa foi apresentada para o público no final de 2022 Tendo o clipe lançado oficialmente na última sexta-feira 13 E em menos de uma semana de lançamento A faixa já alcança números altíssimos Só pra você ter noção No canal oficial em menos de uma semana Ela já chega a marca de 4 milhões de visualizações Pegando em média cerca de 1 milhão de visualizações por dia Isso é um número muito bom Além de alcançar o primeiro lugar na playlist top 50 viral Brasil do Spotify A gente estamos diante de um hit, não é isso gente? Se a música continuar nesse crescimento, na minha humilde opinião Ela tem tudo para ser uma das fortes concorrentes para ser o hit do carnaval Você acha que a música Laíle tem essa possibilidade? Deixa aqui no lado nos comentários Por seu comentário, ele é super importante Pois é, e fazendo aquela velha pergunta para vocês Eu não sei que muitas pessoas assistiram esse vídeo Na abaixotes aqui no Youtube Que eu estou postando vídeo constantemente Vocês acham que a música Laíle tem uma probabilidade De ser um dos hits do carnaval Concorrer aí com algumas músicas de dentro de Salvador Deixa aqui embaixo nos comentários Por seu comentário, ele é super importante A outra notícia principal deste vídeo É envolvendo o próprio Thierry O que acontece rapaziada? Ele estava ali no, acredito que no seu condomínio Quando algumas pessoas chegaram de madrugada, velho Na sua residência E começaram a cantar a música Laíle De madrugada Thierry estava dormindo, velho E aí as pessoas chegaram e tudo mais E a reação de Thierry foi a melhor, velho Embora muitos cantores, poxa O cara tem uma rotina pesada de shows Entrevistas e tudo mais Mas muitos cantores não iriam sair de sua residência Para ir lá atender essas pessoas E a reação de Thierry acabou surpreendendo vários, velho Porque ele desceu e até cantou música Com esse público ali meio que inusitado Os vizinhos que me acordaram tarde da noite Para cantar Laíle Vai Espera aí que eu vou descer, vou descer Você vê que tem dizinho bom assim, né? Vai Eu quis dar pra você Laíle Todo o meu amor Mas ela só me quis como a mãe Laíle Ainda mexe por trás desse pobre rapaz que garante Laíle Esse corpo gostoso é só dele Imaginei Vai Lá ele Viu ele Se eu fico arreado de quatro por você Vai Da merda Eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós Lá ele Eu vou beijar o seu namorado E me vejo a conta Eu beijo ele Lá ele Pois é rapaziada Como vocês viram Essa foi a reação de Thierry Cara eu achei isso muito top Thierry dando de humildade pra lá De 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 Top Porque Não é todos os cantores que iriam descer ali Da De sua casa Pra ir lá atender essas pessoas Dos tempos que eu dou aqui no canal Acho que poucos cantores que eu vi Tem uma reação como essa Um deles agora Thierry João Gomes também Eu já vi fazendo algo desse tipo Mas enfim Rapaziada Deixa que embaixo nos comentários O que é que vocês acharam aí Dessa reação de Thierry Descendo ali Pra ir cantar a música Juntamente com Aquele público que foi lá Tarde da noite Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma